Tem muita gente que acha que por conhecer a linguagem C já está dominando o Java e esse é um engano comum. Por outro lado, a linguagem Java tem sim muitas estruturas inspiradas na linguagem de programação C. Na verdade, na parte de programação básica, de estruturas básicas de programação, muita coisa é inspirada nela. Então, conhecer a linguagem C é um bom ponto de partida para você conhecer o Java. É claro que depois a gente aprende muitas outras coisas e a gente vai vendo que elas têm características bem diferentes em alguns aspectos. O meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de programação orientada a objetos. Na aula de hoje especificamente, eu quero começar a introduzir a linguagem Java, mas ao invés de começar a introduzir ela como uma linguagem orientada a objetos, eu quero aproveitar o que você já conhece de programação linguagem C e transportar isso para o Java. Então, um pré-requisito da aula de hoje é que você já tenha visto linguagem C. Bom, então estão aí os símbolos da linguagem Java, né? Ela foi criada por Jamie Gosling, vocês estão vendo aí que para criar a linguagem de programação tem que ter cara de nerd, né? E foi criada em 1995. Na época, como ele estava dentro da Sun, e o nome Java veio do apelido que eles dão a um café que vem da Indonésia, que eles chamam de Java normalmente, por isso que tem aquela xicarazinha como símbolo. Originalmente, eles estavam pensando essa linguagem para usar em TV interativa, e muitas características da linguagem que a gente vai ver hoje em dia tem raízes nessa concepção dela. Mas, na verdade, ela era muito cedo na época para isso, e ela se firmou mesmo em computadores. Só que essa característica também foi uma das características fundamentais que fez com que ela fosse usada, por exemplo, em dispositivos celulares, tá? Vale a pena conhecer Java? Bom, Java, vocês estão vendo aí em preto, né? Tem sido, por muitos anos, líder de adoção como linguagem de programação, tá? Esse é um... aqui em 2021, ela deu uma quedazinha, mas não significa que ela sempre, né? O C passou ela, mas você vê ali no gráfico que ela fica ali sempre disputando com o C, ela chegou perto ali com o Python, né? Mas ela está sempre ali no topo, então ela é uma linguagem muito usada, e por essa razão, para aqueles que também estão pensando no ponto de vista do mercado, né? É uma linguagem que tem bastante projeção. Ela é uma linguagem orientada a objetos, e é por isso que ela está sendo adotada dentro dessa disciplina de programação orientada a objetos, e ela é baseada no C++, né? Ela é independente de plataforma, isso eu vou explicar com mais detalhes na próxima aula, e tem código independente de arquitetura, é seguro, robusto, compacto, e tem suporte para microprocessamento. Hoje, eu não vou entrar em detalhes nisso, porque a minha intenção hoje é promover uma entrada muito rápida aos primeiros programas em Java, tá certo? E para isso, a gente vai trabalhar nessa perspectiva de partir da linguagem C, ver o que a gente entende da linguagem C, e a partir disso, projetar as coisas para a linguagem Java, tá certo? E aí, para fazer isso, aqui tem as legendas, eu vou colocar algumas sintaxes de coisas em Java, a gente vai passar bem rápido, a ideia é a gente fazer um primeiro mergulho na linguagem de programação Java, eu vou fazer uma simplificação, então eu vou fazer de conta com vocês que a gente ainda não está trabalhando com orientação objeto, apesar disso, exigir alguns artifícios em Java, para que vocês aproveitem um máximo o que vocês conhecem da linguagem C, tá? Então, eu vou abrir aqui, isso que vocês vão desenvolver aqui, vai ser feito nesse ambiente chamado Java to Learn, tá? Então, se você está assistindo o vídeo, fica dentro do GitHub, né? Tem github.com barra santaquê java to learn. E aí, nesse ambiente, você vai dar início aqui ao Júpiter, sobre o qual nós estaremos executando o Java. Se você não sabe o que é Júpiter, eu falo dele em vídeos anteriores, eu recomendo que você veja isso. A versão do Java que está rodando sobre o Júpiter, é uma versão muito particular, tá certo? Ela é... Bom, essa aqui já estava há um tempo, aqui ela capotou, ele vai abrir um novo. Essa versão, ela é do conhecido PickerX, né? E eles fazem algumas simplificações na linguagem para permitir que você use ela de forma mais interativa, muito semelhante ao que você faz no Python, né? Isso só vai funcionar aqui no... Digamos assim, os comandos estão todos corretos, tudo que você aprender aqui, você vai usar no Java, mas tem umas coisas que estão simplificadas que depois eu vou mostrar para vocês que o Java tem mais exigências. Por exemplo, tem coisas que você tem que criar classe, etc., que o PickerX abstrai tudo isso. Vocês vão entrar em Notebooks Português e aí vocês vão pegar Java aqui e vão entrar em Básicos. Nesse Notebook Básicos, eu reuni vários exemplos em Java que a gente vai seguir aqui, que é uma espécie de pulo do que vocês conhecem de linguagem C para a linguagem Java, certo? É como eu falei, tem simplificações. E mais para frente, vocês vão entender as minhas simplificações. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é como mostrar alguma coisa na tela, que é o que todo mundo quer, né? Ah, tem a declaração de variáveis, mas deixa eu ver se tem... Ah, eu acho que aqui não tem, hein? Ah, tem. Como mostrar alguma coisa na tela? Então, para mostrar alguma coisa na tela, no C você usa o famoso PrintF, né? No Java, você vai usar essa construção System.out.println. Depois vocês vão entender por que é assim, tá? Por enquanto vocês aceitam que é assim. Depois eu vou explicar por que tem esses pontos e tal, mas por enquanto não, né? Você dá Print se você quiser que fique o próximo continue na mesma linha e PrintLine se você quiser um em cada linha, né? Você vai ter que usar aspas duplas para representar strings, constantes strings, e você pode concatenar coisas com o sinal de mais. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no Notebook como exemplo, tá? Então, se a gente vier aqui para o Notebook, deixa eu limpar todas as saídas, né? Porque aí fica mais fácil. Então, vocês vão ver o primeiro exemplo aqui, e aqui tem até uma explicaçãozinha depois, se vocês quiserem, que eu falo sobre isso. Então, vocês vão ver assim, olha, System.out.println. O dinossauro pulou na lama, ponto e vírgula. Aí você fala, André, não tem que ter aqui um main, como eu faço em C, etc. Não tem que ter. Tem. Tem que ter um monte de coisa, na verdade, tá? Só que o Beaker X, ele simplificou, em alguns aspectos, o Java, de tal maneira que você consegue usar ele como se você estivesse escrevendo programas em Python. Você escreve só o comando e ele roda, tá? Depois a gente vai aprender o ambiente de programação profissional do Java e eu vou mostrar o que você vai ter que acrescentar para rodar um programa completo. Mas, por enquanto, vamos ficar dessa maneira. Então, se eu der um play aqui, ele vai executar esse comando e vai me mostrar aqui embaixo o comando o dinossauro pulou na lama, tá? Bacana. O que mais? Aí, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu estou com dois arquivos abertos simultaneamente. O 3 e o 4. Então, vamos fechar o 3. Vamos ir para o 4. Tem outro aberto aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre variáveis, né? Declaração de variáveis. Declaração de variáveis é que nem você faz no C. Você coloca o tipo e aí você declara as variáveis. E dentro da declaração, você coloca os nomes ou você pode inicializar a variável na declaração. Esse daqui são os tipos que você tem no Java, tá? Muitos têm um equivalente no C. O Boolean, você escreve inteiro assim, Boolean. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu vou ver se eu coloco e não é da disciplina, eu vou ver se eu coloco um link em algum lugar para esse slide, porque você pode usar isso como referência para os tipos de dados que você queira criar, tá? Além disso, tem um tipo meio que especial, vamos chamar assim, chamado String, né? O String, por razões que eu só vou explicar mais para frente, porque ele é uma classe, mas não se atém a esses detalhes agora, você escreve com S maiúsculo, tá? E os outros não. Você escreve tudo em minúsculo. O String não, vai ser com S maiúsculo. Você pode usar o símbolo, uma atribuição, né? E uma constante para atribuir na criação, por exemplo. E para fazer a comparação, você vai usar um método especial chamado Equals, onde você vai colocar o primeiro Equals, o segundo. Eu vou mostrar um exemplo prático funcionando. Ou Equals Ignore Case, se você quiser comparar a igualdade ignorando maiúsculas e minúsculas, tá certo? Então, vamos ver isso aqui no Notebook. Então, aqui no Notebook, você vai ver que, primeiro, eu criei uma variável var, como inteiro e valor 5. Vocês estão vendo que isso aqui é igual ao C. Você faz do mesmo jeito em linguagem C. Então, você consegue aproveitar, né? O que você aprendeu em C e fazer aqui. E aí, eu dou o System.outPrintline. Isso aqui é um pouco diferente do que você faz em C. Aqui eu posso colocar, olha, o valor da variável, que é uma string, concatenar com var. Mas, e se diz, André? Var é do tipo inteiro, não é uma string, né? Mas aí o Java, ele consegue perceber que ele precisa fazer essa conversão. Ele converte para string e concatena. Então, se você der um play aqui, o valor da variável, o valor da variável 5, tá? O string que eu falei para vocês, eu diria que, na minha opinião, é até um pouco mais fácil de usar do que você está acostumado na linguagem C, né? Então, por exemplo, eu declarei aqui, lembrando que o S é maiúsculo, tá vendo? Duas strings, nome e sobrenome. A concatenação delas funciona assim, basta eu somar assim, ele concatena, tá? Então, se você der um play aqui, você vai ver que quando eu imprimo um nome completo, ele vai imprimir concatenado, porque eu somei, né? Aqui eu também, de certa forma, eu estou fazendo uma concatenação. Para saber o tamanho, você usa essa função length, ele te diz o tamanho da string, tá vendo? E aqui eu estou comparando com quincas, por exemplo. Então, eu dou o nome completo, equals, que é a função quincas. Aí ele vai dar falso. Mas eu posso comparar usando equals ignore case. Aqui vocês estão vendo que a azul, a Silva está toda em caixa alta, mesmo assim ele vai dizer que é igual, porque ele está ignorando maiúsculas e minúsculas, tá? Então, essa é a forma que você tem para usar string. Isso é um pouco diferente da linguagem C. Eu estou indo rápido, porque o que eu estou fazendo aqui com vocês, é apenas fazendo um mapeamento do que vocês conhecem em C para a linguagem Java. Depois também eu vou propor um laboratório em que vocês vão usar esses conhecimentos. Então, aí vocês vão ter a oportunidade de dar uma fuçada nessas coisas que eu escrevi aqui e testar algumas coisas, etc, etc. O if, ele é igual ao que você já está acostumado em C, tá? Então, aqui eu dei um exemplo onde essa parte inicial aqui não tem nada a ver com if, tá? Isso aqui é porque eu gero números aleatórios. Então, eu tive que fazer esse import porque eu tive que importar um gelador de números aleatórios. Esse import tem um princípio muito semelhante a um import que você faz em Python, tá? Se você está acostumado com Python ou meio parecido com o include do C, só que na verdade o include ele inclui literalmente. Aqui ele vai importar o código compilado. Então, essa parte você não precisa entender por que funciona assim mas eu estou montando aqui um gerador de números aleatórios que se chama hand, tá? Mais pra frente você vai entender isso. E aí, cada vez que eu dou um next int, flow pode eu fazer o tipo que eu quero nesse caso inteiro eu vou dizer a faixa. Se eu botar 100 ele vai de 0 a 99. Então, aqui ele vai gerar um número de 0 a 99 e outro número de 0 a 99. eu mostro quais são os números que foram sorteados e aí é que eu estou mostrando um if. Então, o if ele tem exatamente a mesma estrutura do C. Você tem que colocar ele entre parênteses como você faz no C igualzinho, não é? Aí você testa A maior que B se for ele mostra A se não for ele mostra B. Você vai ver que isso aqui vai funcionar bonitinho, tá certo? E isso é só pra mostrar que aquilo que você aprendeu em C você vai usar igualmente aqui em Java. Ele também tem um negócio chamado condicional inline que também tem no C, tá? Então, essa parte inicial do programa é igualzinha e isso aqui é um condicional inline que eu estou imaginando que você já sabe em linguagem C. O que é um condicional inline? Na verdade, aqui ele testa ele faz um teste aqui qual é o valor que vai ser apresentado aqui? ele testa se A for maior que B ele aí tem uma interrogação pra dizer que ele mostra A caso contrário ele mostra B. Isso aqui é um condicional inline é... isso tem no C e é igual no Java tá? O Java o C também tem o switch e o Java tem um switch que funciona igual ao do C. Então é... bom, deixa eu... ó, eu estou pulando aqui etapas, né? Eu esqueci de mostrar isso nos slides então eu mostrei ah essa é uma técnica de fazer conversão de tipos eventualmente eu vou mostrar problemas se vai precisar fazer isso então já estão aqui algumas funções que fazem conversão de tipo tá? é... existe uma outra forma de converter tipos fazendo cast por exemplo eu tenho uma variável X que é double eu tenho uma variável Y que é float se eu quiser atribuir eu posso fazer dessa maneira aqui colocar esse float X e ele converte tá? é... isso funciona também se eu der um uma função né? eu posso e ela retorna a float eu posso dar um cast na hora de retornar isso aqui eu já mostrei que é o system out print print line a entrada de dados eu não vou mostrar pra vocês agora por quê? porque no Jupyter eu não consigo fazer a entrada de dados em Java então eu vou pular essa parte e vou deixar pra mostrar quando a gente for pra um ambiente que permita isso isso aqui é a condição if que eu já mostrei pra vocês que eu disse que é igual né? ao... ao C né? que tem a condição o bloco segue as mesmas regras se tiver só uma instrução você pode botar ela se tiver mais de uma você tem que colocar a chave do mesmo jeito que você já aprendeu a fazer em linguagem C tá? o case também é do mesmo jeito você dá um switch você dá uma expressão e aí você vai dando case e valor o que você vai fazer as instruções? tem que dar o break né? aí case outra constante as instruções break e assim por diante e o default é se nenhum dos valores bater você vai pro default né? uma das coisas importantes é que do mesmo jeito que no C o Java só aceita é... no switch tipos que sejam é... números enumeráveis vamos chamar assim né? então inteiros ou qualquer coisa pode ser numerada ele não aceita string não aceita float tá? é... e as constantes também que você vai comparar também são assim tá? então aqui a gente tem um exemplo né? de switch é... eu quero sortear um dia da semana né? um número que seria o dia da semana então eu usei aquele aquele random lá né? lembrando que o random se eu colocar 7 ele vai gerar de 0 a 6 então eu somei 1 porque aí fica de 1 a 7 né? e aí aqui eu forcei um switch tinha um jeito mais eficiente de fazer isso com vetor que eu vou mostrar mais pra frente mas aqui eu não tô não tô preocupado com o eficiente eu quero mostrar só o switch então eu dei um switch dia da semana e eu vou testando né? pra ver é... se for 1 ele mostra domingo se for 2 ele mostra a segunda e assim por diante certo? então é... aqui vocês estão vendo o uso do switch vocês vão perceber que ele funciona do mesmo jeito que você já tá acostumado em linguagem C tá? aqui por exemplo ele sortiu o 1 e disse que é domingo como é aleatório se eu rodar de novo sortiu o 7 e disse que é sábado e assim por diante a repetição é também igualzinha ao que você tá acostumado na linguagem C você vai dizer assim putz então eu já sei já eu não sabia não é bem assim eu tô dando ênfase aqui ao que é igual né? então fica parecendo que mas depois a gente quando a gente começar a aprender toda a parte de como ele representa ponteiros de memória implícito vocês vão ver que é bem diferente e toda a parte de orientação objeto então a repetição é os mesmos princípios do C né? ele tem lá o while condição em um bloco ou do while que é o mesmo jeito que você tá acostumado no C é do mesmo jeito se tiver mais de um comando você tem que usar chaves tudo aquilo ali e ele também tem o for seguindo a mesma estrutura da linguagem C tá? então aqui baseado se você olhar o exemplo você vai ver como é que é então tem um exemplo aqui de contar de 1 até 5 eu fiz ela usando do while né? eu fiz ela usando o while e eu fiz ela usando o for e aí se você inspecionar esse código você vai ver que ele é igualzinho ao que você tá acostumado em linguagem C tá? aí a gente entra na parte de funções né? que você diz assim ah André eu queria usar funções né? e na verdade na verdade no no Java você não tem a noção de função independente como você consegue fazer em linguagem C não existe aquilo ali existe uma coisa semelhante que eu vou fazer um paralelo aqui ela tem um papel diferente mas ela eu consigo por enquanto dar uma espécie de simplificado pra você usar ela como se fosse função tá? então o que que é é o que a gente chama de método depois a gente vai entender que método são coisas que vão pertencer a classes mas nesse momento eu vou usar métodos como se fossem funções então eu tenho até aqui um texto explicando uma simplificação que eu tô fazendo pra usar os métodos do Java como se fossem funções quais são as simplificações é a gente vai declarar eles dentro de uma classe você vai botar public class o nome ah mas porque eu tenho que fazer isso isso eu não vou explicar hoje quando eu falar de orientação objeto e mostrar a linguagem inteira você vai entender por enquanto você só aceita isso então toda vez que você quiser criar métodos você deve é colocar aqui public class é que você dá um nome pra o que você vai chamar de classe tá? e vai colocar as chaves e aí vai colocar todas as suas funções dentro dessa declaração de classe podem ter várias funções tá? então essa é a primeira regra o nome é você que escolhe tá? é toda todo método né aqui em Java que é o que eu tô fazendo paralelo com função em C ele tem que ter declarado um tipo como tá aqui um tipo de retorno aqui nesse caso é string ah mas e se minha função não retornar nada eu tenho que declarar void void tá? void quer dizer vazio quer dizer que a função não retorna nada você vai precisar acrescentar static no início do nome da função como você tá vendo aqui ó static por que que você tem que fazer isso? eu também não vou explicar hoje eu vou mostrar mais pra frente também por enquanto eu tô te dando um conjunto de diretrizes simples pra você conseguir usar os métodos como se fossem funções é só pra você fazer um mapeamento do que você conhece de C pra Java depois a gente vai aprofundar cada uma dessas coisas não se não se preocupe e aí você vai entender cada uma delas tá? outra coisa importante isso é uma limitação do Bicker X dentro do Eclipse quando você usar essa história de fazer funções você vai ter que ter uma célula aqui onde você vai colocar a classe com todas as funções dentro e você só vai poder e o programa que usa essas funções tem que estar em outra célula separada se você tentar colocar logo aqui embaixo na mesma célula ele vai dar erro tá? então também tem uma explicação pra isso mas eu não vou dar hoje porque você teria que entender outras coisas então basicamente o que eu fiz aqui foi o seguinte eu fiz usando toda essa técnica eu fiz uma função que converte o dia da semana numérico para o dia da semana textual tá? então ele recebe como parâmetro e aí vocês estão vendo aqui que nesse ponto ele se comporta do mesmo jeito que você já está acostumado no C tá? e uma coisa importante aqui é que você não vai conseguir fazer uma coisa que você faz lá no C você não vai conseguir usar aqueles símbolos para passar o parâmetro como referência o i comercial o asterisco isso não vai funcionar aqui tá? ah, mas tem como fazer uma coisa equivalente? tem mas aí sim só vai ser possível quando você entender as coisas de orientação ao objeto então nesse momento todos os parâmetros vão ser desse jeito eu estou passando aqui o parâmetro do dia da semana ele está recebendo eu usei um switch case aqui não é a forma mais eficiente mas foi a forma que por enquanto eu não estou querendo introduzir muitos conceitos ao mesmo tempo aí ele retorna o dia da semana na forma textual aqui nessa célula eu vou usar a função que eu criei tá certo? então eu gerei um dia da semana aleatório e aí eu uso para converter a função que eu criei uma coisa que eu chamo atenção é que você você precisa colocar o nome da classe ponto o nome do método né e passar o parâmetro tá? então eu vou rodar primeiro a célula de cima para ele montar a função e aí eu rodo a célula de baixo e ele vai mostrar dia da semana é terça-feira porque ele sorteou o 3 tá certo? essa é a forma simplificada provisória que a gente vai usar para usar coisas equivalentes a funções aqui em Java tá? finalmente a gente tem os vetores tá certo? em alguns aspectos os vetores são parecidos com o C em alguns aspectos eles são diferentes na forma como você cria vetores eles tem diferenças tá certo? então você vai entender vetores também baseado no exemplo ok? é... deixa eu botar aqui que eu já falei do método né? você dá o return igual que você dá em C para retornar o resultado e agora a gente vai falar do vetor então o vetor ele é ele tem uma característica que toda vez que você quer que uma variável seja um vetor você pode botar um colchetes do lado dela e isso fun que aquela variável é um vetor e aí tem duas formas de inicializar uma variável que é um vetor deixa eu mostrar aqui a forma número 1 é... você vai ver aqui no eclipse é você fazer assim ó como eu estou fazendo aqui ó eu declarei essa variável um vetor de string tá vendo? e aí eu posso botar entre chaves os valores que eu quero tá? pronto ele criou um vetor com os elementos desse tamanho você não consegue mudar o tamanho do vetor tá? o tamanho já é fixo assim aí aqui eu fiz um um programinha pra sortear um dos dias da semana e mostrar né é claro que aqui eu fiz um cheque né porque se tivesse menor que o maior que 7 eu digo que é inválido apesar de que do jeito que eu fiz aqui ele não vai ser né porque esse é aleatório né então até funcionaria se eu só colocasse assim DS dia da semana ele funciona né então ele vai sortear um dia da semana ele vai mostrar esse dia da semana é quarta pegando o índice do vetor tá certo? é e é isso né é e essa é uma forma a outra forma é que você pode no vetor dar um nil o tipo se repete o mesmo o tipo e coloca um tamanho certo? e esse é o tamanho máximo né que você pode colocar nesse vetor no máximo 10 elementos tem um jeito de eu fazer um vetor que ele vai crescendo né que tá acostumado com Python de iguais assim né que ele vai tem também mas eu não vou mostrar isso agora porque ele vai exigir conhecimentos um pouco mais avançados do Java então nesse momento você vai usar tamanho vetores de tamanho fixo você vai criar ele aqui você vai dizer o tamanho máximo aí aqui eu fiz uma rotina que preenche esse vetor com números aleatórios certo? aí só pra praticar um pouco o uso do vetor eu rodo ele e mostro os números em ordem crescente depois eu mostro em ordem decrescente algumas coisas que eu chamo atenção aqui no vetor é que o vetor como no C ele começa sempre do 0 o índice dele sempre do 0 e você coloca o índice entre colchetes como tá aqui tá? então se você rodar esse programa você vai ver que ele vai mostrar uma lista de números aleatórios de uma ordem e depois mostra na ordem contrária tá? bom então eu concluo aqui né um conjunto de conceitos que eu considero conceitos básicos que você precisa conhecer precisa transportar do C pro Java pra que você tenha um início rápido na linguagem tá certo? a partir desses conhecimentos na próxima aula a gente vai começar a introduzir conceitos de programação orientada ao objeto e aí sim você vai ver coisas novas e a gente vai começar a aprofundar o Java ok? e aí você já vai poder praticar essas primeiras coisas então eu convido você se você entrar nesse nesse diretório né no Java to learn você vai achar muita coisa que você aqui em Notebooks que você já pode dando uma explorada e tentando entender certo? ou você pode e isso é um convite pegar programas que você classicamente já tinha feito em C e testar aqui em Java se você conseguiu entender isso até porque você vai se preparar pro laboratório que vai ser nessa direção tá bom? muito obrigado eu já mostrei a minha página se você quiser mais informações tá certo? é e a licença e eu vou colocar aí também no vídeo o canal né e outros vídeos associados a esse obrigado